Aleluia, graças a Deus, boa noite amados, paz do Senhor, a paz do Senhor, boa noite, aleluia, glória a Deus, quem ama Jesus de todo o seu coração, diz amém. Quantos perceberam a presença do Senhor neste lugar? Fala, Deus está aqui, sacode o irmão que está do seu lado e fala, Deus está aqui, Deus está neste lugar, aleluia, então vamos orar um pouco mais, quantos quer orar um pouco mais? Quantos vieram aqui porque você entende que Deus está neste lugar? Quantos vieram porque você sabe que você veio marcar um encontro com Deus, Deus está neste lugar, amém? Aleluia, vamos orar, feche os seus olhos, Olha para mim, a Bíblia diz, se dois de vós concordar na terra, acerca de qualquer coisa será feito no céu, se dois concordar na terra, quantos quer, concorde com a pessoa que está do seu lado e fala, eu preciso que você concorde comigo em oração agora. Agora, olha para mim, vamos deixar bem claro isso aqui, para você entender, tem que haver uma concordância, Se um quer vender a casa, o outro quer comprar, desacorda, não joga para Deus não, que eu devolvo você, vocês resolvem aí e depois vocês entram em oração comigo. Se um quer mudar, o outro quer ficar, também é um problema. Se um quer ir, o outro tem que haver uma concordância. A Bíblia diz, se dois concordar na terra, Deus faz no céu, amém? Então pergunta para ele, está de acordo? Está ou não? Vai vender ou comprar? Vai mudar ou vai ficar? Está de acordo? Tem certeza? Então vamos orar, amém? Aleluia! Feche os seus olhos, levante as suas mãos, vamos entrar no mundo espiritual. Porque muitos de nós entramos na igreja, você entrou entre quatro paredes, e muitas vezes você ficou aí, permaneceu entre as quatro paredes, você não descobriu, você não entrou no esconderijo do autismo, você não entrou no mundo espiritual, e isso é fundamental, que nós entramos no mundo espiritual agora. eu quero orar com você que está enfrentando batalha na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu business, você que está enfrentando uma batalha na sociedade, você que está enfrentando uma batalha consigo próprio, com você mesmo. Meu irmão, se você veio aqui, é porque você crê, então vamos praticar essa fé. Coloque essa fé em prática. Coloque esse negócio em prática. Coloque essa fé em prática, comece a praticar. Faça como Jacó lutando com aquele anjo. Senhor, eu não vou te largar, eu não vou sair deste lugar. Eu não vou voltar atrás, eu não vou para casa, enquanto eu não ser tocado, enquanto eu não tocar no Senhor. Enquanto eu não ver o efeito da minha fé, o poder da tua palavra fluindo, a mão do Senhor movendo, abrindo portas, quebrando tranqueira, quebrando barreiras, quebrando, destruindo fortaleza ao redor, que me encerca, na minha casa, na minha família. Deus, eu quero ver a mão do Senhor, porque eu creio que o Senhor está neste lugar. Pai, põe tuas mãos sobre essas vidas, põe tuas mãos agora sobre cada pessoa, que está neste lugar. Senhor, oramos contra toda a ação diabólica, contra todo o vento contrário, contra toda a força de Satanás, contra toda a seta do inimigo, toda a perseguição diabólica, toda a resistência, toda a ação do diabo, toda a obra maligna, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a mão do Senhor, movendo agora nesta casa, neste lar, que está sendo representada agora, toda a luta, toda a batalha espiritual, toda a ação do diabo, toda a força, toda a pressão, espírito de enfermidade, solta esta casa, solta esta família, toda a ação do diabo, Satanás, tu não tem poder sobre essa casa, tu não tem poder sobre essa família, tu não tem poder sobre esse jovem, tu não tem poder sobre esse lar, sobre este casamento, são lavados, remidos, restaurados, justificados, santificados, na autoridade do nome de Jesus, sai, solta esta família, solta esta casa, solta este homem, solta esta mulher, todo o vício, todo o espírito de vício, toda a obra de feitiçaria, toda a obra de macumaria, toda a obra das trevas, todo o mal olhado, toda a maldição, não tem poder sobre a tua vida, não tem ação contra a tua vida, praga alguma coisa de ti, não prosperará, porque o sangue de Jesus está sobre ti, o poder do autismo sobre a tua vida, o sangue de Jesus sobre a tua casa, portanto Satanás, respeita a autoridade de Deus neste lugar, respeita a autoridade de Deus sobre esta casa, respeita o poder de Deus neste lugar, solta em nome de Jesus, põe a mão sobre a sua cabeça assim, fala em nome de Jesus, em nome de Jesus, Satanás ouça, a minha vida pertence a Deus, a minha família pertence a Deus, o meu lar pertence a Deus, o meu coração pertence a Deus, tu não tem parte comigo, solta a minha vida, solta a minha casa, solta o meu lar, solta a minha família, solta os meus negócios, porque o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, está sobre mim, respeita pois, autoridade de Deus, autoridade de Deus, sobre a minha vida, porque o Espírito Santo, habita em mim, fala mais forte, o Espírito Santo, habita em mim, fala com a pessoa, o Espírito Santo, o Espírito Santo, habita em ti, fala mais uma vez, o Espírito Santo, habita em ti, vou mudar a palavra, desculpa, abre sua língua por favor, no livro de Efésios, capítulo 6, estava conversando com a minha esposa, essa tarde, e o Sérgio, o pastor Sérgio, meu cunhado, sobre a lei que está, tramitando, está para ser aprovada no Brasil, e não poderá mais expulsar o demônio, ele não pode ser mais expulso da pessoa, porque, o satanismo é uma religião, então vai ser uma discriminação, uma vez que você, expulsar o demônio, da vida de alguém, e Deus olha para a sabedoria do homem assim, e ri deles, Deus ri, eu gostaria de, de escutar as gagalhadas do Senhor, os homens tentando travar, fechar o reino, perseguir a igreja, a obra, o reino de Deus, como se eles pudessem fazer alguma coisa, porque você, não precisa gritar, você não precisa nem falar, quando o demônio começou a sair, com a sua mente, você passa a parar de frente a pessoa, é apenas com a sua mente, com o pensamento, eu acredito, que se essa lei passar, você vai ver a igreja do Senhor, com tanto poder, ali naquele país, você nunca imaginou, a presença, de um homem, de uma mulher de Deus, vai expulsar o demônio, de forma que ninguém, puderá ser processado, eu não disse nada, eu apenas passei por ele, outra hora, o demônio vai estar lá, você vai apenas gritar, ei, você não falou nada, você não citou o nome de entidade, apenas você vai gritar, ei, porque eu vou te falar um negócio, querido, é com a mente, que você serve a Deus, pode colocar uma máscara, na sua boca, pode vendar seus olhos, pode fechar a sua boca, pode tentar te travar, é com a mente, apenas com a mente, você pode louvar, ninguém pode impedir, de louvar a Deus, amém, quantos creem nisso, ninguém, nada pode impedir você, de louvar a Deus, é com a mente, é através do Espírito Santo, quantos tem o Espírito Santo aqui, é através do Espírito Santo, que você entra, na presença de Deus, o seu corpo, quer dormir, a carne, quer ir embora, se fosse por você, pela carne, ela estaria em casa, agora, assistindo a televisão, mas é o seu Espírito, que o traz aqui, é o seu Espírito, que tem sede, a minha alma, tem sede de Deus, o meu Espírito, tem fome de Deus, e está na presença de Deus, porque sem Ele, você não consegue viver, então, essa batalha, essa luta, que nós travamos, essa batalha espiritual, o apóstolo Paulo, vem nos dizer aqui, no Efésios capítulo 6, quem abriu, diz amém, quem não abriu, fala, tem misericórdia Senhor, o que é que está escrito, em Efésios capítulo 6, diz assim, a partir do verso, 10, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, fala comigo, é no Senhor, fortalecei-vos, no Senhor, e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar, contra a carne, ou sangue, e sim, contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais, da maldade, nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme, o verso Paulo diz assim, fortalecei-vos, no Senhor, e na força do seu poder, por que no Senhor? Eu disse, porque a sua luta, não é contra a carne e sangue, porque se a sua luta, fosse contra a carne e sangue, fosse contra o teu marido, fosse contra a tua mulher, contra o teu filho, contra o teu vizinho, contra o teu patrão, o apóstolo Paulo, não te mandaria, não nos mandaria, nos fortalecer no Senhor, se a luta, fosse contra a carne e sangue, eu diria, portanto, irmãos, e diz tudo para a academia, de manhã, de tarde, à noite, fortalecei-vos na carne, ficar bombado, mas porque a luta espiritual, ele diz, fortalecei-vos no Senhor, porque a luta espiritual, diz, você precisa fortalecer no Senhor, no verso 3, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, o dia mau, quantos aqui sabem o que é o dia mau? todos nós sabemos, talvez hoje é o dia mau, para alguém aqui, ele diz, para que possais ficar firme, no dia mau, o dia mau, é que é o dia que, você quer chutar o pau da barraca, você quer meter o pé no balde, você quer retroceder, abrir mão de tudo, ele diz, para que possais ficar firme, no dia mau, portanto, é nesse dia, que você precisa ficar firme, no dia mau, não se cobre, se você não conseguir romper, mas também, não lhe dá o luxo, de retroceder, no dia mau, não fique frustrado, se você não conseguiu, fazer o que você havia planejado, mas também, não permita retroceder, o apóstolo maldito, apenas ficar firme, tudo bem irmão, estou na graça, estou firme, está fluindo, pela graça, mas não retroceda, querido, não volte atrás, não abra mão, da sua fé, não abra mão, daquilo que, até aqui, você conquistou, em Deus, não, dê lugar ao diabo, ele diz, verso 14, estáis pois firme, tendo singido os vossos lombos, com a verdade, e vestido a coraça, da justiça, e calçado os pés, calçado os pés, da preparação, do evangelho, da paz, tomando sobretudo, o escudo da fé, fala comigo, escudo da fé, fala para o seu irmão, escudo da fé, não, faz ele acreditar nisso, fala escudo da fé, escudo da fé, fé é um dom, quantos creem que fé é um dom, fala Deus, acrescenta fé no meu coração, fala Deus, derrama fé no meu coração, fala Jesus, eu preciso de crer, fala, eu preciso crer, quantos lembram, quantos dias, os espias, ficaram na terra prometida, quantos dias, quanto tempo, eles ficaram na terra prometida, quem lembra, quando eles, na terra, na terra que eles haveriam de receber, por herança, quantos dias, a Bíblia diz assim, ao fim de 40 dias, eles o que, eles retornaram da terra, ao fim de 40 dias, eles ficaram 40 dias ali na terra, mas porque o relatório deles, foi tão escandaloso, o pastorzão pregou sobre isso aqui, outro dia, o relatório de dois deles, de dez deles, foi tão escandaloso, que para cada dia de incredulidade, Deus permitiu que ele escolhesse um ano, para cada dia de incredulidade, eles escolheram um ano, de forma que eles permaneceram, 40 anos, no lugar que eles poderiam ter saído em duas semanas, fala para a sua irmã, é melhor que você crie, Deus ficou tão irado, com aqueles 40 dias de dúvida, que ele deixou que cada, que aqueles 40 dias de dúvida, gerasse 40 anos, 40 anos, isso porque Deus responde, a dúvida, da mesma maneira, que ele responde a fé, Deus responde a incredulidade, da mesma maneira, que ele responde a fé, ao inverso, fala, tem misericórdia Senhor, fala, tem misericórdia Senhor, derrama a fé no meu coração, fala, derrama a fé no meu coração, tomando sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar, a verso 16, todos os dados, inflamados, do maligno, e tomai também, o capacete da salvação, e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, e orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, vigiai nisso, com toda a perseverança, e súplica, por todos os santos, aleluia, feche os seus olhos, obrigado Senhor, pela graça, pelo privilégio, de podermos estar ministrando, na tua presença, estamos aqui, porque nós cremos, que a tua presença, já estava aqui Senhor, estamos aqui, porque nós cremos, que o Senhor, quem tem a última palavra, é o Senhor, quem fala o coração da igreja, é o Senhor, que ministra os nossos corações, e nós precisamos, da tua voz, ouvir a tua voz, ouvir a tua direção, a graça do Senhor, sobre as nossas vidas, nessa noite, fala conosco Pai, em nome, do Senhor Jesus, amém, queridos apóstolos, escritor da carta aos Efésios, ele está aqui, escrevendo a igreja, e está dando a ênfase, no capítulo 16, para que eles pudessem, estar se revestindo, da armadura de Deus, porque a igreja de Efésios, estava, sob ataque, não há uma pessoa, aqui nessa noite, que não esteja enfrentando, um certo tipo de ataque, ou seja, na sua vida, financeira, na sua vida, emocional, na sua vida, no seu casamento, na sua família, não há um, entre nós, que não esteja enfrentando, um tipo de ataque, sim ou não, pode falar, vou pedir, que você fique em pé, e fale, qual é o seu tipo de ataque, não, porque é certo, não há um, entre nós, que não esteja enfrentando, um tipo de ataque, do inimigo, não importa, com o bem sucedido, você seja, como você chegou aqui, qual a marca, do seu carro, com capacidade, capacitado, você seja, não importa, com saudável, frutifo, ou que tipo de experiência, você tem na vida, você está enfrentando, um certo tipo de ataque, por isso que a Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor, e na força, do seu poder, quem aqui orou hoje, quem orou, antes dessa oração, não me fizemos, porque para alguns, foi a única oração, que você fez no dia, quem orou hoje, quem orou hoje, por que é mais fácil, nós gastarmos mais tempo, na vida natural, exercendo, no nosso físico, do que é gastar mais tempo, na presença de Deus, por que que muitas vezes, nós nos preocupamos, com o nosso estereotipo, com o físico, o nosso físico, que a obra do Espírito Santo, é a casa, mas por que que é tão mais fácil, porque é uma luta espiritual, quando você e eu, entramos na presença de Deus, nós saímos, totalmente transformados, porque o encontro com Deus, muda a nossa vida, mas não é fácil, quantos aqui, podem dizer que é fácil orar, eu vejo a pastora, a luta, quem aqui é, é marido de, de mulher, que participa da intercessão, os maridos, levanta a mão não, os maridos, levanta junto com as mulheres, que o despertador, desperta as quatro da manhã, mas acorda, Deus, abençoa a minha casa, meu filho, minha família, você tem que acordar, todo mundo junto, aí nós ficamos em casa, os maridos, e as mulheres vão orar, porque afinal de contas, esse negócio de orar, é coisa de mulher mesmo, não é, vai para casa, irmã, esteja orando aí por nós, ora por mim, e nós ficamos em casa, ou então nós vamos trabalhar, porque esse negócio de orar, é coisa de mulher mesmo, quantos concordam, que é coisa de mulher, de orar, você não concorda, porque não é verdade, não é, e eu me coloco aí, no seu lugar também, não é verdade, mas por que a sensibilidade, tão grande que as irmãs, tem, é tamanha a sensibilidade, que Jesus confiou na mão dela, no seu evangelho, eu sei que não vai frustrar, eu sei que não vai desviar, eu sei que o recado vai chegar, aparece diante dela, fala, e dizem, que eu estou vivo, parece que a mensagem, chegaria com mais, segurança, seria mais certa, seria inviolada, e elas cumpriram o papel, mas cabe a mim, a você como sacerdote, levantar as mãos, sobre a nossa casa, e declarar satanás, você não tem autoridade, sobre minha casa, você não tem poder, sobre a minha família, você não tem autoridade, sobre a minha esposa, você não tem autoridade, sobre a minha filha, cabe a nós, o sacerdote da casa, o marido, é nós, que vamos prestar conta a Deus, Eva, em acordo, enganada pela serpente, Tiago diz, comeu do fruto, mas quando Deus chegou, quando Deus chegou, de volta, que a serpente, estava em charge, Deus lhe chamou Eva, Adão, fala para o Adão, se você estiver perto do Adão, fala para ele, Deus está de olho em você, só os Adão, fala só para os Adão, Deus está de olho em você, o que é que você fez Adão? o cara, ao invés de assumir, você sabe o que ele fez, e eu, foi Eva, fé, fala comigo, fé, sem fé, é impossível agradar a Deus, sem fé, é impossível agradar a Deus, queridos, isso deve nos motivar, a viver na fé, viver por fé, porque as suas dúvidas, vão produzir atrasos, tão rápido, quanto a sua fé, tão rápido, o que Deus está falando, através do apóstolo Paulo, Deus está falando, eu vou abençoar você, mas para a batalha, que você está travando, para a luta, que você está travando, para a luta, que você está enfrentando, você precisa se vestir, apropriado, para que o inimigo, não roube, o que você já tem conquistado, quantos aqui, já conquistaram algo em Deus, algo em Deus, sabe qual é o maior bem, que você já conquistou em Deus, está aqui, está aqui, é o conhecimento de Deus, nada se compara, ao conhecimento de Deus, nada, pode juntar todos os seus carros, todas as suas casas, todos aqueles dólares, que estão no banco, não se compara, ao que você conhece de Deus, ao conhecimento, e não pense você, que o diabo está atrás da sua casa, do seu carro, não, ele quer roubar, o conhecimento de Deus, aquilo que você sabe, que você já conquistou em Deus, em Deus, você sabe, que já foi liberto, na cruz do Calvário, mas ele quer dizer, na sua mente, que não, em Deus, você sabe, que você já alcançou, em Cristo Jesus, a salvação, e o perdão, de todos os seus pecados, mas ele quer roubar isso, ele quer dizer que não, fala comigo, conhecimento de Deus, para toda vitória, há uma batalha, fala comigo, fala, para toda vitória, há uma batalha, e aí você sabe, quanto maior a vitória, maior será o que? A batalha, o inimigo, ele não te resistia nesse nível, se ele não soubesse, do que está para, do que você está para conquistar, querido, todas as vezes, que você percebe, uma ação maligna, se levantando, se prepare, porque ele está atrás de algo, ele quer te levar a desistir, porque algo está para acontecer, algo de bom, algo da parte de Deus, está para acontecer, talvez, uma oração que você fez, há muito tempo atrás, sempre que nós estamos, prestes a conquistar algo, o sinal, é quando algo de ruim acontece, é quando você percebe a cilada, o levante de satanás, por quê? Ele quer roubar o seu conhecimento de Deus, fala comigo, conhecimento de Deus, fala para o seu irmão, se você está sendo atacado, fala para ele, é porque está vindo a grande bênção, na sua direção, portanto, tomar a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal, e havendo feito tudo, ficar firme, ficar firme, quer dizer, não ceda seu espaço ao diabo, se você está conquistando em fé, a sua família, levando seus filhos, e alcançando, e levando e rompendo, move daqui, move dali, chegou no momento, que não consegue fluir, e não retroceda, não dê lugar ao diabo, quantos não vão dar lugar ao diabo, aqui diz amém, não abandona o que é seu, fala comigo, meu, por isso o apóstolo Paulo diz, tomar o capacete da salvação, agora, por que a ênfase de Paulo, está na proteção da cabeça, por que que Paulo, está dizendo, tomar sobretudo, o capacete da salvação, por quê? porque você está para receber algo de Deus, e o diabo, quer atacar aquilo que você já conquistou em Deus, fala comigo, Senhor, proteja a minha mente, fala, proteja a minha mente, proteja a minha cabeça, porque uma vez que o inimigo destruir a sua cabeça, ele vai destruir o seu conhecimento de Deus, ele vai destruir o seu conhecimento de Deus, quando sabe que você já foi curado em Deus, ou se liberta pela cruz de Jesus, diz amém, agora a cabeça fala de governo, fala comigo, governo, fala de liderança, tem pessoas que vivem a vida desgovernada, quando conhece alguém assim? vivem a vida desgovernada, por que elas fazem as decisões baseadas na emoção, elas decidem pelas emoções, não pela cabeça, tudo vem através da emoção, muitas vezes vivem a vida pela emoção, ah, eu não sei, talvez, meio de uma hora, ah, eu não estou sentindo bem hoje, sabe o que é? hum, talvez, e não toma decisões baseadas no que você conhece, as decisões que mudaram a sua vida, não foram decididas através das emoções, mas sim através da sua cabeça, pensa, fala comigo, pensa, pratica a sua fé, fala com a pessoa que está fazendo, pratica a sua fé, porque é com a mente, que nós servimos a Deus, fala comigo, é com a mente, alguém já disse, que a mente é um campo de batalha, sim ou não? quem já ouviu isso? a mente, a mente é um campo de batalha, acho que foi a Joyce Meyer, alguém, a mente é um campo de batalha, e é o lugar do seu maior conflito, é por isso que muitas pessoas, muitas pessoas, vão para a cama cansado, e acordam cansado, porque o corpo, relaxa, mas a mente continua acordada, travando a batalha, trabalhando, a luta, e no outro dia acorda sobrecarregado, pesado, afadigado, porque a sua mente o que? não, descansou, fala para o seu irmão, toma o capacete da salvação, top da lista, não importa o que aconteça com você, fala comigo, não perca a cabeça, põe seu sentimento do lado, mova sua insegurança no caminho, e não seja vulnerável, não dê lugar ao diabo, quantos aqui vão estar vigilantes, quantos saem daqui? porque eu saí daqui, é tão bom estar na igreja, não é irmão? na igreja você recebe, você louva, você confia, você acredita, mas você precisa entender, que aqui é apenas o preparo, aqui é onde Deus te capacita, com armas e munições, aqui é onde você recebe o poder da palavra, o conhecimento, a revelação, e você sai daqui carregado, preparado, protegido, com escudo, a capacete, pronto para uma guerra, e quando o diabo lançar a palavra, você tem um versículo, você tem uma palavra, você tem o conhecimento de Deus, e assim você pode levantar contra todo o dado inflamado do maligno, amém? quem diz amém? quantos crentes dizem amém? então eu digo para você mesmo, fala, minha cabeça está protegida, contra toda investida do diabo, fala mais, fala mais, fala, a minha cabeça, a minha mente, está protegida, contra toda investida, do diabo, amém? o que você falar com você mesmo, determinará se você vai ganhar ou perder, o que você declarar para você mesmo, vai determinar o seu futuro, o que você declarar com os seus lábios, se aquela mulher com fluxo de sangue, tivesse dito a ela mesma, ah, estou quebrado, eu gastei todo o meu dinheiro, estou falido, o que será de mim mesmo, já gastei tudo o que eu tinha, já vendi tudo, investi tudo em médicos, eu estou quebrada, o que será de mim mesmo, mas não foi isso que ela disse, ela saiu de casa dizendo, se ao menos tocar, se eu puder tocar, ela estava falando consigo mesmo, se eu puder tocar, se apenas eu puder aproximar, se eu apenas tocar nas vestes dele, apenas tocar, se eu apenas puder triscar nas vestes dele, ela estava falando para si mesmo, ela estava alimentando o coração, ela estava alimentando a esperança, ela estava alimentando a sua vida, declara a palavra, amém? fala para o senhor, declara a palavra, o filho pródigo, ele estava preso, até ele pensar fora da prisão, ele estava num caos, numa situação de lama, de escravidão, falido, quebrado, envergonhado, ele estava escravizado na lama, junto com os porcos, mas quando ele tirou a sua mente, daquele lugar, ele começou a pensar fora daquela situação, ele começou a declarar, os trabalhadores do meu pai, os trabalhadores do meu pai, os trabalhadores do meu pai, o que ele estava falando, ele estava declarando, ele estava pensando fora daquela situação, chega para o que eu pensava, que as vezes nós envolvemos tanto na situação, envolvemos tanto no caos, que nós não conseguimos, você está falando daquela situação de dia, chega em casa falando, no outro dia falando, acorda falando, quando você vai orar, a primeira coisa que você fala, é aquela situação, você não consegue pensar fora daquilo, foi isso que ele está nos ensinando, ele tirou a mente, o corpo estava ali, junto com os porcos, o corpo estava ali, junto com a lama, mas de repente, a sua mente, a sua cabeça, saiu daquele lugar, e foi lá na casa do seu pai, e disse, quantos trabalhadores do meu pai, tem abundância de pau, ele levantou e falou assim, não vou mais ser um quebrado na vida, não vou mais ser um falido na vida, não vou mais ser envergonhado na vida, eu cansei dessa vida, eu vou para a casa do meu pai, a mente dele, tirou o corpo daquele lugar, a mente o tirou daquele lugar, a cabeça, ela arrancou daquela situação, fala para o seu irmão, proteja a sua cabeça, porque aí está o segredo, fala para ele, proteja a sua cabeça, fala para ele, não importa o que aconteça, proteja a sua cabeça, diga para ele, proteja a sua cabeça, Deus quer ungir a sua cabeça, talvez a razão de você estar passando por tudo isso, é porque você não tem trazido a cabeça para Deus ungir, e o Salmo 133 diz, ó como o óleo precioso, que desce sobre a cabeça de Abraão, desce na cabeça de Abraão, e desce pela barba, é através da cabeça, o Salmo 23, o Salmo 13 diz, ruja a minha cabeça com óleo, e o seu cálice, o que? o meu cálice se transporta, fala para o seu irmão, está na cabeça, diz para ele assim, pensa, pensa, meu irmão, olha para ele, fala assim, pensa fora dessa situação, que você está enfrentando agora, olha para ele, você está olhando para mim, então fala para mim, olha para ele, então fala para mim, fala, pinça fora dessa situação, pinça fora dessa situação, você consegue sair fora dessa situação? não é tempo de você perder a cabeça, fala com ele, não perca a cabeça, Deus vai ungir, Deus não vai ungir seus pés, Deus não vai ungir seu talão de cheque, Deus não vai ungir seu carro, Deus quer ungir a sua cabeça, passou um de meu talão de cheque, para que filho? se não tem dinheiro no banco, você acha que é um pção, mas vai gerar dinheiro, mas vai trabalhar, talvez se ungir a sua cabeça, talvez você vai começar a pensar, e você vai sair daqui com ideia, quantos crentes? quem já orou para Deus te dar uma ideia? uma ideia, meu irmão que está no ramo de construção, eu oro por isso, uma ideia, se eu me dão uma ideia no ramo de construção, se eu tiver uma ideia, e só a Home Depot comprar em todo o país, acabou, você que é farmacêutico, ora, se a CVS, apenas ela fechar com você, acabou, meu irmão, só não esquece de voltar depois, botar a cabeça debaixo, dá uma mão para o seu som, falou, passou, obrigado, está aqui, Jesus, eu quero agradecer, porque, né, geralmente quando prospera, sombra, vai embora, desaparece, quantos quer orar para Deus trazer sabedoria sobre a sua vida, de forma que vai mudar a sua história, diz amém, fala para você irmão, fala, eu creio nisso, é assim que nós precisamos trabalhar, querido, com os nossos filhos, é com a cabeça, eu estou olhando no capítulo, eu sei disso, e essa palavra que hoje te ordeno, tu as encucará aos teus filhos, e aos filhos, os teus filhos, falará sentado, andando, caminhando, comendo, tomando banho, você vai encucar a palavra, é na cabeça, é através da cabeça, que nós vamos pensar, a cabeça, em primeiro lugar, assim que você nasceu, a cabeça vem em primeiro lugar, oh, estou vendo o que, o braço, a mão, o pé, não a cabeça, como nós vamos pensar, a partir de hoje, diz amém, fala, eu vou pensar, eu tenho visto muitas coisas boas na medicina, e eles fazem todo tipo de transplante, todo tipo de reajuste no corpo, mas quando eles diz, o cérebro morreu, acabou, o cérebro morreu, papai está vivo, não, papai morreu, acabou, se o cérebro morreu, porque o segredo, está, nós cantamos aqui, é que ele cresça, que eu diminua, lá, 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 olha, João Batista criou essa música, foi o autor dessa música, não foi? João Batista? Foi João Batista, quando foi que aconteceu o cumprimento dessa música? Quando houve, quando João Batista perdeu a cabeça, porque a cabeça fala de autoridade, o cumprimento aconteceu no momento que João Batista perdeu a cabeça, enquanto João estava lá frustrado na prisão, é Jesus, não é, é ele, não é, mas se é ele, por que que eu estou preso? Nós temos um projeto, há um projeto de Deus, será se é ele mesmo que está lá? Por que que, por que que todo esse caos, toda essa, se é ele, vai alguém lá e sonda se é ele, pergunta se é ele, por que não é possível que eu não estou preso? E João manda alguém dizer, e pergunta a Jesus, e Jesus fala assim, e eles falam, Jesus, aquele que está preso, nos mandou a enviar, perguntando se, és tu aquele que havia de vir, ou havíamos de esperar outro? E Jesus manda uma resposta em código para João, e diz assim, vai e avisa para João, diz assim, os cegos veem, os aleijados são curados, a todos é pregado, o rei ente, avisa para João, e o cara do recado ficou assim, mas, é o senhor ou não é? Porque ele não sabia do código, aí o cara voltou meio confuso, falou assim, João, ele falou coisa com coisa, mas ele falou assim, os cegos veem, João, ele, 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 agora eu posso morrer em paz, porque é ele, é ele, o prometido das nações, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, eu posso morrer em paz, então, houve a substituição da cabeça, querido, que ele cresça, e que eu diminua, fique em pé comigo, em nome do Senhor Jesus, aleluia, fala para pessoas, o Estado do seu lado, fala, não importa o que aconteça, fala com ele, não perca a sua cabeça, olha nos olhos, ele fala, não perca a sua cabeça, aleluia, queridos, o cavalo, quando você andava de cavalo aqui? Quem já andou de cavalo? Né? Você puxa para um lado, e ele vai, você puxa para o outro, ele vai, você puxa para trás, o cavalo daquele tamanho, é controlado pela cabeça, faz sentido? O cavalo é controlado pela cabeça, por quê? Porque aquilo que controla a sua cabeça, vai controlar você também, o que controlar a tua cabeça, vai controlar o teu corpo, o coração não pode salvar a cabeça, não pode, se morreu, o cérebro acabou, mas o cérebro pode salvar o coração, fala para você irmão, guarda a tua mente, fala, use o capacete da salvação, quando a Bíblia diz, primeiro Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo vosso adversário, anda o quê? Não, eu estou falando para a igreja, conhece a palavra, o diabo vosso adversário, anda o quê? Ao? Ao? Fala para o professor, que ele não sabe, fala assim, fala ao derredor, anda ao derredor, o quê? procurando a brecha, o diabo, você, sede sóbrio e vigilante, ser sóbrio, não é o quê? Intoxicar, não está intoxicado, quando você está intoxicado, você perde o quê? A cabeça, fala comigo, fala, não perca a cabeça Carlos, fala, não perca a cabeça, fala, não perca a cabeça, eu quero orar com você, você que veio aqui nessa noite, está travando a batalha na sua família, e você está para desistir, você veio aqui porque o senhor, quer afirmar no seu coração, a sua luta não é contra a sua casa, não é contra o seu marido, não é contra a sua mulher, não é contra o seu filho, não é contra o seu patrão, não é contra você mesmo, a sua luta, é travada nas regiões celestiais, e você só vai conseguir, vencer essa luta, se você também estiver nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, porque daqui, se você apenas ficar aqui, com o seu corpo, e a sua cabeça, voltada para este mundo, você não vai em lugar algum, mas quando a Bíblia diz, que nós estamos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, é através de lá, que nós vencemos, toda e qualquer batalha, neste mundo, mas você precisa entrar, no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente, e ali você pode descansar, descansar, não importa o que aconteça, meu irmão, não perca, a sua cabeça, usa o capacete da salvação, e se dissolve, chamar os pastores aqui, do altíssimo, ou seja, ou seja, ou seja, Obrigado.